É claramente um jogador com confiança, velho. Você viu? Esse cara, ele pegou a info do Vini três vezes praticamente, ó. Ó, ó, vai operar, vai operar. Vai, opera. Ô, Perreira, tá aí, amigo! Eu avisei! Olha aí, será que vai ter replay agora? Será que vai ter replay? Pô, ele não colocou no Vini, né? Ele viu o cara passando pelo Vini, ele deixou, ó lá. Caramba, olha o Vini. Que isso? Essa aqui existe? O que é isso? Então toma esse replay, ó. Caramba! Que beleza aqui, velho. Fala do cameraman do replay.